Salve, salve rapaziada, quebra tudo novamente, estou de volta, seja bem vindo para mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, o portal NetoSorte acabou de lançar uma técnica galera pesada da lotofácil aonde que ele está buscando os 15 pontos Mas todas as estratégias tem os seus riscos, porque tem os seus riscos quebra tudo, porque galera Ele está utilizando 21 dezenas em 7 jogos de 15 números, como que funciona quebra tudo? A estratégia que o portal NetoSorte criou, ela funciona da seguinte maneira, vocês vão escolher 14 dezenas para serem fixas E o restante das dezenas para completar as 21, será distribuída em 7 joguinhos de 15 números Quebra tudo, porra, gostei da estratégia, aonde que eu consigo assistir esse vídeo do NetoSorte? Galera, aqui na descrição vai estar o link do vídeo completo, só você clicar, você será direcionado para o portal NetoSorte no canal do Youtube Valeu rapaziada, mas também eu vou deixar um pedacinho para vocês verem aqui do vídeo Como que ele fez para poder escolher as dezenas na borda e as dezenas no miolo da lotofácil E ele está mostrando para vocês, galera, como fazer para vocês escolherem as 14 dezenas fixas Então, já que você ficou curioso e quer acompanhar esse vídeo, acompanhe junto comigo aqui Vou passar para vocês aqui uma estratégia bem interessante e econômica, tá? Para a gente estar tentando a sorte aí Fechamento Especiais, beleza, lotofácil Ok Essa estratégia, vamos apostar com 21 números, beleza Deixa eu buscar aqui dentro do nosso arsenal de estratégia Ok, aqui está, olha Jogo com 21 números, garantia de 15 pontos, 15 acertos, né? A garantia é matemática, claro, né? Utilizando 14 números fixos e um grupo de 7 variáveis 7 combinações apenas Super econômico É isso aí, rapaziada Vocês viram como é que é poderoso a estratégia que o Portal NetSort criou? Então, está esperando o quê? Passa lá no canal, confira esse vídeo completo Onde que ele mostra passo a passo como fazer para você poder escolher suas dezenas fixas E assim conseguir acertar uma premiação de 14 até mesmo os 15 pontos Valeu, rapaziada Se você gostou desse vídeo, compartilhe Deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito Porque me ajuda bastante É isso aí, rapaziada Quebra tudo novamente e fui